Diotisha no Cinema Entretenimento e autoconhecimento com o Thiago. Namastê! Não são 14 anos que a gente está para lançar essa série como a continuação do Incríveis 2 mas estamos aqui para lançar a série Diotisha no Cinema Bom, não sei se uma vez precisamos, mas no geral vai dar Hoje a gente vai comentar sobre os Incríveis 2 numa perspectiva do Diotisha sem estragar demais o filme Bom, a gente está aqui num momento de conjunção do Keto e do Marte e esse filme tem tudo a ver com Keto e Marte, no sentido de que o vilão é o hipnotizador e hipnose tem a ver com Keto é um filme com bastante energia, bastante explosão, o menininho puf, explode várias vezes então tem bastante a ver com essa combinação de energia, explosão, transformação e coisas vindo do nada e a história é bem interessante toca num aspecto muito crítico e bem quietuniano do filme que é o quanto você tira a sua responsabilidade de si mesmo e põe na responsabilidade de outras pessoas no caso os super-heróis então a gente estava vindo para cá em Caragatatuba resolver os negócios do carro e tal mas aí, o que também tem a ver com o Marte Keto mas isso vai para um outro vídeo e aí a gente estava discutindo que no Ocidente como não existe muito a linguagem do divino existe a linguagem do super-herói porque sempre é necessário alguma coisa maior para o ser humano manter algum grau de sanidade mental nas sociedades baixas que é no geral que a gente vive hoje em dia dos, vamos colocar assim comerciantes é o dinheiro a mega-sena ganhando a mega-sena é o grande deus das baixas ou algo do gênero mas nas sociedades que já trias que são entre aspas dos políticos e tal isso também faz um pouco da nossa sociedade o grande deus são os super-heróis e como a gente não tem a figura do Yogi que é ou das pessoas que buscam o autoconhecimento como algo principal esse filme que tem a ver com Keto que tem a ver com a necessidade de um autoconhecimento é um ponto de reflexão muito interessante para se colocar em relação a como que a gente se empodera ou quanto que a gente acha que uma força externa um super-herói tem que salvar a nossa vida então recomendo você assistir esse vídeo com esse filme com o olhar do de outros a gente ainda assistiu no 3D que deixa tudo muito mais agitado se você tem epilepsia ou qualquer coisa assim cuidado o filme tem bastante luz brilhante assim mas é um filme muito legal foram 14 anos para ser lançado e tem um ponto de filosofia e autocrítica e crítica social bem Ketuniano recomendo vocês verem aguardo vocês no próximo de Otcha no cinema namastê calma com karma aprenda de Otcha e viva uma vida mais esclarecida e iluminada namastê e aí